E a gente muda de assunto com várias faculdades e universidades. Rio Preto, gente, tem atraído estudantes de várias partes do país. A gente continua falando desse público. Com isso, o número de moradias compartilhadas tem crescido muito na cidade e conquistado pais e filhos. Quartos bem equipados, com banheiro, mobília e área comum com cozinha e TV. Parece até um hotel, mas na verdade é uma moradia para estudantes. A dona Jô mora próximo à Unesp, em Rio Preto. E depois que os filhos se casaram, ela decidiu usar o espaço vazio da casa para ter uma renda extra. Eu pensei, por que não atender esse público que chega desesperado, com os pais de carro procurando. Então eu comecei a bolar com o que eu gostaria que fosse quando eu fui levar meus filhos para estudar fora. Rio Preto tem várias faculdades particulares e universidades públicas que atraem estudantes de todo o país. Com isso, o mercado imobiliário na cidade, especificamente para esse público, tem crescido. Para quem prefere mais conforto e privacidade, segundo esta corretora, o tipo de imóvel mais procurado são os apartamentos, mais compactos e próximo às universidades. Eles procuram localização próximo à faculdade, eles procuram um comércio, segurança também para os filhos. Porque eles estão saindo de casa, uma nova experiência, uma nova vida. Já quem gosta de compartilhar experiências e prefere um ambiente mais jovem, despojado, as repúblicas são uma boa opção. Eve veio de São Paulo e há cinco anos mora nesta república, a poucos metros da universidade. Eu pesquisei pensões, apartamentos e eu achei aqui. Aí minha mãe, pelo espaço, pelo custo-benefício, a gente acabou escolhendo ficar aqui. A Veridiana veio de Ilha Solteira e gostou da experiência de compartilhar o mesmo espaço com mais cinco pessoas. As despesas são todas divididas, né? É uma casa que está dividindo, tem os quartos e aí se a pessoa está dividindo um quarto, vai dividir o aluguel daquele quarto em duas. E além de tudo, assim, sempre quando você precisar, tem pessoas para te ajudar no que você precisar. Tem pessoas, às vezes, que vai estar fazendo o mesmo curso que você, que vai te repassar coisas antigas, né? Tem pessoas, às vezes, que vai te ajudar.